E aí, DJ C4, colecionador de xereca É sensacional, é sensacional Ela senta, ela trava, ela quica, mas que legal Ela senta, ela trava, ela quica, mas que legal Ela senta, ela trava, ela quica, mas que legal Ela salva, ela trava, ela fica mais ilegal Ela senta, ela trava, ela fica mais ilegal Ela salva, ela fica mais ilegal Ela salva, ela fica mais ilegal Ela salva, ela fica mais ilegal